É galera, o moço para assim onde quer, é só ligar o alerta e atrapalha a vida de todo mundo E fica tudo por isso mesmo, mas quando a multa chega, é um chororô Deixa eu dar até uma pausa aqui galera, conforme a bateria, depois a gente emenda Aliás não, acho que dá para a gente seguir aqui, viu galera Então como eu ia dizendo, a gente vai descer o Garcia Galera, a gente vai sair lá no Rio Vermelho, galera A multa agora chega, é por vídeo, tele, vídeo, monitoramento Muita gente não está sabendo não, o babado está feio aí para cima, para o centro aí, viu galera O miúdo está feio aí, engarrafando tudo até o Garcia Hum, está podre lá para cima, hein galera A galera não está sabendo, mas a vez ali a câmera está copiando a placa do homem Galera, tem um berenguede lá que mira naquele código de barra que tem ali galera Já foi Olha galera, vou lhe dizer uma coisa a você Eu vou, a gente vai descendo aqui Que a gente vai descer o Garcia Você conhece o Garcia? Se você conhece Se você conhece Tudo bem, tudo bom Vai me perdoando Se você não conhece, a gente está mostrando Se você conhece E quer atualizar A gente mostra também Galera A gente vai descer o Garcia Vai sair lá no Rio Vermelho E a gente vai encerrar lá por cima, lá pela Maralina Que a gente vai almoçar por lá Galera Olha A gente vai solicitando aquele like Certo Vai pedindo a colaboração de vocês Para a gente ir mostrando Tendo a satisfação de ir mostrando aqui as vias de Salvador Você conhecendo o Salvador por dentro Pelos miúdos Pelos miúdos e pelo miúdo Sem sair do sofá, galera É Você viajando por Salvador, Bahia Com o Enóis na Via Sem sair do sofá, galera Lado esquerdo aí, ó Colégio Antônio Vieira Chique Aí, galera É para os filhos dos meus senhores Mas tem também Tem uma bolsazinha, um negócio aí, viu, galera Mas É chique Faz de colégio de fleira E tal Negócio aí Galera Olha Estamos descendo aqui A ladeira do Garcia Olha Fazendo uma atualização aqui Para você Que está longe da terrinha Por você Que nunca mais passou Galera Se lembra aí A esquerda aí A mudança do Garcia Vocês conhecem a mudança do Garcia O bloco está na valesa Se você não conhece Puxa lá Na internet Propus saber Sai dali, galera Da esquerda Chique Chique Aí, galera É nóis na via Estudou em cima No Garcia, viu É Estudou ali No Edgar Santos É nóis na via Pelos becos e vielas de Salvador Bahia É Galera É chique Galera Aqui É o bairro do Garcia A nossa esquerda A gente já passou Por dentro dele E a gente está saindo Já se despedindo Vai ficando no retrovisor Aqui, galera É um bairro Festeiro É Festeiro Aí Final de semana O couro come A galera aí Do pagode E tal Hum A galera aí É chique Galera É Galera A rapaziada aí Gosta da alegria Aqui é esquerda Galera Lá direita Lá em frente Não Lá é alto Das pombas Coisa e tal Certo Mas aqui É esquerda Hum Pessoal Gosta da alegria Galera A gente está aqui Na sinaleira Vou dar um toquezinho Aqui Dar uma segurada Porque senão o vídeo fica grande E a bateria Galera Sabe como é Galera Do céu É nós aqui A gente está aqui Na praça Da Garibaldi Passando aqui Devagarote No trote Devagar e sempre Eu vou mostrando Galera lá em cima A torre da TV Bandeirantes Galera É Galera Galera Bande Bahia Olha galera Outra televisão aqui em cima Torre de TV também Galera Elas se instalam tudo aí em cima Acho que aí é o ponto mais alto Da cidade alta Aí Outra torre aí Não adianta a TV aí galera Olha Galera A gente está entrando aqui Na avenida Garibaldi Certo O negócio aqui É chique Chique É nóis na via Galera Fortalece aí galera Esse canal Certo Dá um like Compartilha Ajuda a nós Ajuda a nós Que a gente fica todo favorecido Todo agradecido Quando a gente vê um like É Galera Vou dar um cortezinho aqui Por causa do tamanho do vídeo Galera Olha É o seguinte A gente vai Para Maralina Como eu falei Mas a gente ia descer A Garibaldi Mas eu me lembrei Que a obra do BRT Está travando Até a Garibaldi Então a gente vai sair Pela Undina Certo Mas o destino Continua sendo A Maralina Só que a gente vai sair Pela Undina Certo Porque a gente Que é cobra criada Conhece Tudo Não vai dar esse mole O tempo que a gente Está perdendo ali Preso ali No engarrafamento Da Garibaldi A gente vai por aqui Devagarote No trote Já sai lá na frente Galera O negócio aqui É chique Viu É Me esqueci o nome Dessa avenida aqui Se eu não me engano É Aldemar de Barro De Barros Porque é muito nome Galera Muita agonia Muito nome de homem Na cabeça Eu não consigo gravar Galera É É um a ou É um É outro É outro Aqui galera A nossa esquerda Jardim Zoológico De Salvador Galera O negócio É chique Olha galera Do lado direito Campo de Andino É galera É galera Universidade Federal Galera É chique Viu É chique É chique Galera Vou lhe dizer Vou lhe dizer O negócio É chique Uma área Muito bonita E preservada Tanto do zoológico Como do campus Galera Aqui De junto Do cidadinho zoológico Uma hora dessa Eu vou registrar Pra gente É a residência Do governador Galera O negócio Lá é chique Uma hora Dessa A gente Vai lá Fazer um registro Parece que a gente Tá lá Pela Suíça Sei lá Nenhum negócio Desse aí Galera Deixa eu dar um cortezinho Segurar aqui A batera É Galera É nóis na via Galera Eu tenho uma notícia Que não é muito boa não É muito boa não Minha bateria Tá indo pro espaço O celular Deu sinal A gente não vai poder Ir até a Maralina Não A gente vai ter que Encerrar aqui Pelas quebradas Eu fico lhe devendo Mais essa Mas a gente Chega lá Certo Galera Eu acho que eu vou Encerrar aqui Pela Undina Aqui no monumento Da Gordinha Tá vendo aí galera A nota à esquerda aí A nota à esquerda aí Monumentos da Gordinha Galera Eu vou me interar E vou lhe explicar direitinho Essas Gordinhas aí Uma é Índia Deixa eu parar aqui Olha lá A esquerda Uma é Índia Outra é Mulata E a outra Não sei galera A etnia dela Só sei que são Três etnias ali Representadas Naquelas três figuras Da Gordinha ali Galera É chique Lá galera Tá vendo lá Eu acho que tá dando Pra vocês verem Galera Aqui é a praia Da Undina Aí a frente É chique A dispersão Dispersão do carnaval Da cidade Aqui da Praia da Barra Aqui da parte de baixo Aqui da Barra É feita aqui galera Nessa rua Os trios tocam Até aí A nossa direita Mas aqui Eles já vão se dispersando Galera Aqui ele vai encerrando Encerra aqui Entra nessa rua Mas mesmo assim Aqui nesse lago Lá pra direita O couro come galera O couro come Galera Eu vou ter que encerrar Por aqui Sinto muito Certo Que a bateria Tá dando sinal Certo Não tá chique Eu lhe agradeço muito Peço pra vocês Aquele like Peço pra vocês Se puder Compartilhe Pra gente Ficar empolgado Fazer mais um videozinho Mostrar aqui pra vocês O trânsito de Salvador Nosso dia a dia Quando a gente Ver aquele like Lá no canal A gente fica Todo besta Todo Alegre Empolgado Certo galera Se der pra compartilhar Compartilhe Galera É nóis na via Se inscreva no canal Galera É isso aí galera É nóis na via Certo galera Vou ficando por aqui Um abraço Um cheiro Um beijo bem gostoso No coração Galera Fui É nóis na via Tchau Lá Tchau Obrigado.